Entra, aí tô quase, eu só quero pegar o baú Ahn... Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, e depois aqui pessoal Estou trazendo pra vocês Mais um vídeo de Minecraft Survival Yeah Estamos aqui com nossa armadura Muito fera do Mobzilla Pena que hoje o Spock Não pôde participar galera, porque eu falei Sim, cara, eu fiquei inspirado Pra gravar um vídeo de Minecraft Survival Só que minha inspiração galera, ela veio Meia noite Sim, deixei pra gravar um vídeo Meia noite e o Pocão falou Tentic, pô, não ferra comigo né Eu preciso dormir, que aliás galera Não durmam tarde Dormir tarde faz mal Procurem sempre dormir cedo É sério, conselho mesmo pra vocês E... aí eu Dormi muito, eu decidi gravar tarde Porque eu tava, sei lá, inspirado, não sei Sabe quando você acorda aí tipo Felizão, fraga E tá no pique E tá indo Eu tô quase, tipo assim Eu tô gravando esse vídeo aqui Correndo, fraga Eu tô no pique Muito, não sei Tem uma animação pra gravar Vou aproveitar e colocar essas minhas carnes aqui Do Mobzilla Que nós conseguimos para cozinhar Eu queria galera No episódio de hoje Desbravar Uma dungeon Que eu encontrei ali na frente Eu só queria saber se dá pra fazer Uma espada do Mobzilla, velho Será que é possível fazer isso? Mobzilla Mobzilla dá só pra fazer a armadura E com a scale dele A scale, deixa eu ver Aperta U aqui Ah, não é com a scale que faz o... As pedaços de armadura mesmo, né É, acho que nós estamos então Com uma das armaduras mais fortes do jogo, né Deve ser Ah, e o legal desse Extreme Furnace Que eu posso fazer São os upgrades pra ela, pessoal Quer ver, ó Extreme Não, não, não É qual é o mod? Deixa eu ver o mod aqui E a gente pesquisa juntos Cadê o negócio? E tem... Tinha um lugar que a gente olhava Inventório Recipe Mod Não, já tá no Recipe Que olhava de qual mod pertence isso E disso a gente descobria quais upgrades Essas coisas que dá pra fazer Deixa eu dar uma olhada então Que eu sei mais ou menos Aonde é que nós temos que ir Porque nós vamos ter, tipo A fornalha mais foda do mundo, tá ligado? A melhor fornalha de todas Ah, é isso aqui, ó Isso Ó, são esses aqui upgrades Deixa eu escrever upgrade então Porque daí eu vejo todos Upgrade Ó Se eu não me engano São esses daqui desse mod Por exemplo Full Efficiency Upgrade Pra fazer isso Nós precisamos de Quatro blocos de lápis lazuli Quatro Enderpells E um carvão Eu acho que Enderpearl Não é uma coisa que nós temos muito Tanto que eu custei Pra conseguir no último episódio É, porque daí a gente teria Carvão infinito, né Olha aqui Tem Advanced Full ainda Pra fazer, cara Ah, como eu queria fazer isso Ahn Dá pra fazer isso Isso, ok Bacana Legal saber desses upgrades aqui Ó, dá pra fazer o de ouro, galera Que é Speed Upgrade Cara, deve fazer muito mais rápido ainda Deixa eu ver se eu tenho ouro suficiente Pra fazer ele Daí a gente pega e faz Ahn, meu ouro É, infelizmente acabou, cara Acabou Meus minérios Redstone Na verdade eu tô com alguns minérios aqui Mas são poucos Cara, eu tô com muito item, galera A gente precisa criar um novo baú Deixa eu pegar esse meu baú do fim Provavelmente vai vir Será que vai vir uns itens lá de baixo? Coloca ele aqui É, tá com todos os itens lá de baixo Aproveitar e guardar algumas coisinhas aqui nele Que eu não vou utilizar Nesse episódio A Flash eu vou Porque, não Blocos também É bom a gente ter E ok, galera Pronto Estamos fortes Suficiente Tirei minha armadura do Batman Porque agora nós temos a do Mobzilla Deixa eu só pegar minha carne As coisas que eu deixei aqui dentro, cara Ahn Mano Cara, galera Eu sabe a pessoa Mais desorganizada de todas Mas, não, na verdade Não é desorganizada Eu esqueço das coisas Muito rápido Fraga E eu tinha colocado a carne ali no baú E eu tinha esquecido Mas tudo bem, ó Pula Leroy Cara, essa armadura É muito forte, mano A gente toma um daninho E já sobrevive Tipo, a gente cai de uma altura Altura muito alta Olha o Pleonasmo Autente Autente Olha o Pleonasmo Ó, já tem uma estrutura ali Diferente Mas aqui eu tinha encontrado Deixa eu ver se ela tá até marcada Aqui no meu mapa Deixa eu ver na área que eu explorei Isso aqui é o quê? Será que foi pra cá? Tem uma área aqui Eu acho que foi nessa área aqui, hein, pessoal Cursor Hum, ok, cara É ali pra cima Vamos só ver o que é aquilo ali Aquela espécie de Bedrock Daí a gente vai lá Marca Vai pro lugar certo Que eu acho que eu Marquei o lugar errado aqui Ah, não é nada do tipo Nem é bedrock Hum, legal Tá, eu vou tentar matar um pássaro Vamos tentar caçar pássaro Authentic Hunter Hunter Nossa Que isso Sou muito caçador de pássaros, mano Que nome irei no ponto futuro e foi É, o mod do... Dos... Do Necromancer, não Do Ours Cara, eu esqueci o nome desse mod É o mod que a gente vira outros personagens, né Outros mobs do Minecraft Ele atualizou, mano E ficou uma bosta, galera Eu não consigo ganhar os poderes do mob Só consigo ser eles Mas sem os poderes E ficou muito chato mesmo Porque eu gostava de voar pelo mundo Andar pelo mundo aqui, né Já que a gente tá num bioma Cheio de montanha Água Essas coisas assim Era muito mais fácil Ó, vamos ver se eu sou Miro no... Consigo mirar no ponto futuro Ó, galera Aqui Não, caraca O arco foi tão perfeito Que isso? Ah Uou, uou Acerta o bandido, ó Caraca, não, não, não Ó, arruma aqui Redshot Ele dropa... Eita, ele dropa ouro? Uou A gente tava precisando de ouro, né Pra fazer um upgrade Legal, cara Bandido do... É, faz sentido, né Brandido... Brandido... Bran Bran Bandido... 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 All rap do... Bandido dropa ouro Nossa, galera Eu acho que eu já falei umas 15 vezes Mas minha dicção mudou muito Depois que eu coloquei aparelho, sabe? Olha, o Ponginha Eu esqueci de mostrar ele no vídeo de hoje Olá, Ponga Ponga, 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 Ponga Vamos colocar o último nome do Deus aqui, ó O último nome do Deus de hoje vai se chamar... Eu ainda não belei o nome Na verdade, vocês comentaram vários, pessoal Olha, dá pra fazer uma mini espadinha E o nome do Deus de hoje vai se chamar... É... Wiggle, Wiggle, Wiggle É tipo assim, ó Wiggle, Wiggle, Wiggle Cara, eu não consigo assoviar Pera, deixa eu tentar assoviar de novo Eu fiquei, tipo, hoje a gente já fiquei tentando com o pessoal, ó Wiggle, Wiggle, Wiggle Caraca, galera Eu faço muito bem O Deus de hoje é o Wiggle, Wiggle, Wiggle Wiggle, Wiggle, Wiggle Isso, ó Dois Wiggles, duas vezes Então, de novo Wiggle, Wiggle, Wiggle Cara, é muito estranho quando você tenta assoviar Porque, às vezes, não sai, tá ligado? Wiggle, Wiggle, Wiggle Tentem ele, galera Assovi aí agora É tipo, acho que você precisa, às vezes, estar inspirado, né? Pra assoviar Sei lá, mano Vai entender essas coisas Tá O lugar que nós temos que ir é pra cá E vai ser Um cadiquinho demorado Pelo que eu estou vendo, né? Vamos ter Vamos ter que Abran... É, vamos ter que andar pelo mundo aqui, né? Eu ia falar abranger o mapa Mas só pra mim ter certeza Porque, ó O lado que eu explorei foi isso tudo E os que eu marquei foi bem aqui E... Eu tenho certeza que é aqui, então Vai Galera, vamos fazer o seguinte Vou andando até lá A última vez O último assoviu Tentem... Ó, se você conseguiu assoviar também É assobiar O jeito certo de falar Na verdade É, se escreve Assobiar Mas eu falo assoviar Mas, ó Wiggle, Wiggle, Wiggle Ficou parecido, galera? Coloquem aí nos comentários Tentem vocês também fazerem isso Coloquem aí se vocês conseguiram Beleza? Então, eu já volto Galera Eu tava indo procurar a dungeon, né? Mas olha o que eu encontrei, mano Uma ceia Um ceia monstro Um monstro da água Vamos ver quanto de dano Nós damos nele com... Ah, cara Achei que você... Mano, pela vida que você mostrou aqui Eu achei que você ia ser o zica das baladas, mano Ó, como que eu vou te matar? Só assim, ó Nossa, meu arco te destrói, velho Eita Achei que alguém tinha me matado Me acertado, né? Aê, boa Pegamos o ceia monster scale Eu sei que mais pra frente Pra gente poder fazer a espada fodona A Big Bertha E a outra Guardian Sword Nós vamos precisar bastante De todos esses itens aqui do Minecraft Olha, tem um negócio ali dentro Vamos ver aquela dungeon ali Ó, outro ceia monster aqui Nós vamos precisar de várias escamas desses bichos, né? Então vamos matar ele Cara É muito bom esse flash aqui Porque ela não acaba Ó Tomou Aguenta aí, ceia monster Que eu vou te matar Fora da água Pra você me dropar o item, cara Ó, última flechada pra você morrer Não, ainda não Ele tá recuperando vida, velho Como assim? Ó, vem pra cá Vem pra cá Não, vem isso Vem, vem, vem Chega mais E Porre Aí sim Nossa, o cara me dropou Tem um machado, velho Obrigado Ok, vamos ver se eu tenho madeira aqui Suficiente Tenho Vou fazer um barquinho Porque assim a gente chega mais rápido ali no Naquele cantinho ali Pra ver o que seria isso Coloca isso aqui Dropa tudo E vamos que vamos, galera Vamos pegar esse barquinho Pega o meu barquinho Nossa, eu lembro que meu pai Cantava uma música assim pra mim Ah, ali parece que é uma dungeon Eu esqueci o nome desse mob, velho Eu já coloquei ele na briga de mobs Eu uso bastante, né War Spawn na briga de mobs Mas eu nunca joguei survival Olha, um barco Naufragado, velho Ah, deixa eu pegar aqui A nossa Nossa Picareta de rubi Aí, beleza Quebramos aqui E quebra aqui também Nossa Vai autêntico Boa Agora coloca um bloco aqui no lugar Vamos tentar fazer um Olha aí que ele já tá vindo Sai Nossa, tem vários A dungeon tá quebrada Rápido Coloca aqui e faz uma ponte Aí, boa Consegui entrar Deixa eu quebrar aqui com picareta mesmo Nossa, mano Water Dragon Nossa, tem muito Water Dragon Sai Sai, 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 sai Nossa Os caras me isolaram, velho Sai Que isso, velho Eu tô sendo Stuprades Toma Nossa, eles dão muito dano, galera Não dá pra entrar dentro da dungeon, velho Eu tenho que de alguma forma Sai Eu tenho que de alguma forma conseguir entrar, né Aqui Por meio Por baixo deles E quebrar o spawn, velho Tá Nossa, mano Por baixo não tá dando Vamos ter que ir por cima, então O meu arco dá mais dano Que a própria espada, velho Aí, matei um Ok Toma você também Você Vamos tentar acertar o Ah Com eles eu consigo andar mais rápido dentro da água Isso Vai, 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 vai Sai Ah, cara Mano É impossível, velho Eu quero tentar fazer Uma ponte, velho Que assim eu consiga Eu consigo ir por cima Sai Sai, bicho Você tá o de Lizard aqui, mano Ai, cara Tem muito Tá, vamos voltar por aqui Onde eu tinha feito Sai, Lizard Isso Aí Entra Aí, tô quase Eu só quero pegar o baú Dá pra gente ir por cima Qualquer coisa Sai Sai pra lá Mano, a gente vai ter que ir por cima, galera Vai ser impossível Vim por baixo aqui Tem muito Eles não deixam chegar perto, velho Ó Quanto, mano Nossa Tenta fazer Uma barreira de proteção Ah Ah Sai O bom é que com a minha armadura Do Mobzilla, né Esses bichos aqui Não conseguem me dar dano Na verdade, agora eu sou Um Lizard, né Volta a ser o autêntico É Deixa eles me isolarem aqui Que eu vou por cima agora, velho Ai, ai Calma, calma, calma Eu já tô saindo Ok Não Nossa, juntou Juntou muito monstro agora, velho Olha se a monstra Eita, rolando uma briga de mobs aqui, galera Uma briga de mobs no meio Da dungeon Sobe Vai Aê Beleza Agora que possivelmente consegue Pelo menos quebrar O spawn É esse daqui também E esse E esse O que tem dentro do baú? Ó, ultimate sword Bastante disso Experiência Warb, velho Experiência Warb, velho O que? O Ares is Estou pegando fogo Ai, ai Branca algo Gente O que que faz isso, velho? Tô batendo Tô dando Clicando com o botão direito Isso não faz nada Ok, cara A dungeon Nossa, mano O bom que nós estamos com a armadura Do Mobzilla, né Que ela não me deixa tomar dano, né Tipo Os bichos Tacam coisa pra caramba Em mim Mas eles não me dão muito dano Sai pra lá, velho Sai Sai Morre Aí, matei Beleza Vamos ver o que tem dentro do nosso Navio Naufragado, né Cara, olha que da hora, mano O navio encalhou aqui na costa Marinha Não, não é na costa, né A costa seria mais ou menos ali Mas ele está totalmente Naufragado Vamos ver se tem algum item Diferente dentro dele Deixa eu aproveitar meu Ultimate Machado, né Meu ultimate Sei lá o nome Vim falar em inglês Olha, tem umas dungeons aqui Um carvãozinho Cara, eu vou morrer aqui Ai Vou morrer Vou morrer Não tem nada de tão interessante aqui dentro Sai, lizard Sai A minha Luxe Sword Ela tem bastante coisa, sabe Mas por ela ser uma espada de diamante Ela não consegue dar muito dano nos mobs, velho É Impressionante isso Mas, galera, olha A gente veio aqui Tem bastante monstro do mar aqui, cara Olha isso aqui, mano Tem um ser monstro que vai morrer agora, ó Ou 36 Vai morrer Ih, eu morri queimado, ó Headshot Nós conseguimos dominar o mar Somos os reis do mar E é isso então, galera Olha, só deixa eu ver O que é esse bichinho aqui Que está nadando Mano O bicho parece um gato, velho Ria Ó Ó Ó Ó Ó Ó Cálculo Ponto futuro Ponto futuro Que ele está nadando Cara, ponto futuro Futuro Lá embaixo Ponto passado Ponto histórico Ponto mais do que histórico Ponto do passado Pretérito e perfeito Ponto do Ah, caramba Vai ser difícil Matar esse bicho na Na flechada Ó Ele não morre, mano Mas, galera Olha, é isso então Muito obrigado a todos Vocês que assistiram até agora Se vocês gostaram do vídeo E querem que eu traga Minecraft Survival Mais frequentemente No canal Vocês podem ter notado Que nessa última semana Eu trouxe bastante Minecraft Survival Então, se vocês estão curtindo Clica aí no botão 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 No botão de gostei Aí embaixo Que você me ajuda Bastante, ok? Tá isso então, galera Muito obrigado Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau